O jogo válido pela sexta rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense foi no ginásio Joelson Marcelino, em São Miguel, na noite desta quarta-feira. O Marreco abriu o placar com o Ceará após uma roubada de bola e um contra-ataque bem finalizado. Ainda na primeira etapa, faltando nove minutos para o intervalo, Marcelino chutou colocado após a cobrança de lateral. Um a um o placar do intervalo. Na segunda etapa, o Marreco conseguiu desempatar com quatro minutos de jogo. Ricardinho recebeu a bola pela direita, encarou a marcação e colocou a equipe beltronense novamente à frente do placar. Mas a equipe da casa reagiu e o empate veio pouco tempo depois com Lucas, do meio da quadra. O terceiro gol da equipe da casa veio faltando um minuto para o final, após uma troca de passes finalizada por Vini Moraes. Final 3x2, São Miguel.